E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Antes de tudo, eu quero pedir muito para vocês me seguirem lá na Twitch, tá bom? Vou deixar o link aqui, mas é muito fácil. twitch.tv barra gameassado. Agora é o seguinte pessoal, hoje eu tenho uma notícia no mínimo muito estranha, tá? Uma coisa que não acontece sempre, pelo menos eu não me lembro a última vez que isso aconteceu, mas que ultimamente está se tornando cada vez mais frequente acontecer esse tipo de situação. E eu vou contar agora para vocês, tudo aqui no game assado, tá bom? Então é o seguinte, para quem tem Xbox aí ou PC, conhece muito bem um jogo que foi lançado no começo desse ano, chamado Temidium. Um jogo de terror psicológico muito bom, que vão via uma realidade dupla. Tinha momentos que a gente andava com a nossa personagem fisicamente, e momentos que a gente andava com a personagem no mundo espiritual. E assim, a caminhando e desenrolando a história, por um mundo totalmente devastado. O game tem uma história muito boa, inclusive eu até zerei o game aqui no canal, quem quiser conferir a série, tá aqui para vocês. Então, o que aconteceu hoje? Esse game, ele é exclusivo de Xbox, Xbox e PC. Mas a desenvolvedora Blue Team anunciou que o game vai vir para a PS5, assim deixando de ser exclusivo de Xbox e partindo para a concorrente. Foi anunciado que o game vai chegar dia 3 de setembro para a PS5. Uma data curta, porque geralmente quando tem esse tipo de mudança, o pessoal demora bastante tempo para passar o game para o concorrente. Inclusive, anunciaram que o game vai ter o suporte total para a DualSense do PS5. É uma coisa muito boa, que é o diferencial para quem tem Play 5, né? É, pessoal, no meu ponto de vista, isso é uma coisa boa, né? Acredito que abre um leque maior para todo mundo jogar o game. E agora o pessoal do Play 5 vai poder jogar. Espero que mais para frente eles tomem mais atitudes dessas, ou até mesmo ao contrário, alguns jogos da Sony vir para o Xbox. Acho um pouco difícil, mas quem sabe, né? Acredito, pessoal, a notícia de hoje foi bem curtinha, tá bom? Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês e valeu! Todo mundo e tudo. Tudo tudo acaba em mim!